Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo como vocês estão. Hoje, nosso sabadão das speedruns aqui no canal, vamos falar de speedruns que são peculiares, estranhas, meio esquisitas, mas que são até divertidas. Vamos falar de speedruns que são feitas de formas não habituais, não muito comum, não dentro das regras padrão. Basicamente speedruns usando mecanismos esquisitos. E vamos falar delas aqui. Speedruns já é algo não muito simples de se fazer, dependendo do seu jogo. Imagina você fazendo de uma forma que não é comum, usando um controle diferente ou uma forma diferente para jogar. Esse nível de dificuldade aumenta extremamente. E bem, vamos falar então desses loucos aqui que tiveram a audácia de realizar seus speedruns. E então antes de começar o vídeo, não se esqueça de contribuir com o seu like, se inscrever no canal. Meus redes sociais, Facebook e Instagram estão na descrição, então me sigam lá e saem daqui do meu ladinho e vem comigo. Talvez uma dessas speedruns mais não habituais e que eu achei mais divertida de assistir foi o Super Mario 64 na categoria de 16 estrelas, usando a categoria Drum% que basicamente significa bateria por cento. Como vocês estão vendo aí, sim. O cara usa uma bateria elétrica, consegue ali, não sei como isso é feito, mas ali dá para fazer. Você consegue mapear os botões do jogo na bateria. Então cada mecanismo ali da bateria corresponde a um botão como mostra na tela ali da própria stream. Corresponde ao botão do jogo. E aí o cara vai controlando simplesmente nas batocations da bateria, controlando o Mario. Algo que não é muito simples. E porém, o seu recorde é um tempo muito bom, cara. Há seis dias ele bateu um novo recorde dessa categoria em 29 minutos. Ele fez em menos de 30 minutos o Mario aí na categoria de 16 estrelas. Hoje o Mario nessa categoria está no 14 minutos no recorde mundial e 29 minutos. Para um tempo, controlando uma bateria é fenomenal. Óbvio que ele não usa muitas das técnicas de movimentação do Mario porque é muito difícil. Mas ele já fez a proeza de baixar o seu recorde de 56 minutos para 29. Então ele foi treinando jogar esse modo na bateria e conseguiu ainda diminuir o seu recorde pessoal. O mais legal de assistir essa speedrun é, embora ela tenha sons meio estranhos, né? Porque o cara está controlando uma bateria. Ele fica brincando em certos momentos, como por exemplo, momentos que tem transição de abrir porta. Ou tem a apresentação do chefe, ele fica brincando, tocando mais música na bateria. O que deixa a speedrun bem legal e divertida. A speedrun é bem divertida de se assistir e você fica meio que entretido do início ao fim. vendo o cara fazer esse show na Batoreba aí, enquanto joga Mario 64. Uma música um tanto peculiar. Celeste é um jogo que precisa de muito reflexo, né? Você já sabe o quão famosas são as speedruns de Celeste. Você já viu alguns vídeos de speedrun no canal porque frequentemente esse jogo aparece por aqui. E não é por menos que os caras explorem meios não convencionais de tentar fazer algumas speedruns desse jogo. E uma das speedruns são nos level C, né? Os C-sides do Celeste. Em que o cara faz nada mais nada menos em 11 minutos. O recorde mundial é de 4 minutos. Mas esse 11 minutos é um tempo extremamente fenomenal. Porque o cara usa apenas comandos de voz. Eu já falei aqui no canal de gente que jogou Dark Souls usando apenas o comando de voz. E entretanto, o Celeste é pior ainda. Porque ele é um jogo que qualquer coisa você pode cair de um penhasco e falecer. E o comando de voz sofre com um enorme problema que é de delay. Você manda o personagem virar pra esquerda, ele leva um segundo ou até um pouco mais, sério, pra obedecer aquele comando. Porque demora, o computador tem que processar a voz, mandar o comando, traduzir o comando pra dentro do jogo. Pra um input do jogo e o jogo realizar esse comando. E, enfim, é complicado. Então, se você for assistir esse speedrun desse cara, você vê que ele meio que decorou. Ele já vai falando os comandos ali, que tem que ir fazendo. E sabendo calcular certinho o tempo que vai demorar pra esse comando ser recebido. Então o cara meio que sabe do futuro. Ou decorou o jogo igual um viciadaço. Só preciso deixar claro que ele não faz esse speedrun no modo 100% normal. Ele usa o modo assistência do Celeste. Que pode deixar o jogo mais lento e dar uma invencibilidade pro personagem. Mas só de você passar por obstáculos, mostra que é algo realmente muito complexo de se fazer. E ainda mais ali tentando fazer isso de forma rápida. Esse aqui, eu aposto que ninguém consegue jogar. Essa é a speedrun mais difícil de todos os tempos. A mais impossível. Não é, cara. O cara pode ser um mestre que ele não consegue fazer essa speedrun. Que eu estou falando do jogo do Barney Hiding Seek do Mega Drive. Tá, brincadeiras à parte. Esse jogo ele possui uma categoria que se chama Sem Controle. É você gerar o jogo Sem Controle. Como assim? Como isso é possível? Pois é. A primeira vez que eu vi essa categoria eu falei. Ah, deve ser alguma zoeira, algo do tipo. Não tem como zerar um jogo inteiramente Sem Controle. Porém, eis que Sujiki é possível. Esse jogo é possível. Então esse jogo é aquele jogo que você pode colocar o seu cachorro, liga uma webcam e deixa ele ali. Como se ele estivesse fazendo a speedrun desse jogo. Por que que acontece nesse game? Esse game é um jogo focado por um público muito infantil, né? É Barney. E como ele é um jogo bem simples, ele tem uma mecânica que acabou deixando ele um pouco popular nas speedruns. Que é o fato de que depois de um tempo que você fica em Idol, que é basicamente você não fazer nada no jogo. O jogo começa a se jogar sozinho. Então ele vai avançando em direção ao final do jogo sozinho. Então simplesmente você vai, espera o jogo começar e deixa lá. Dá pra você zerar, ver o jogo se zerar Sem Controle. O engraçado dessas categorias de speedrun é que você vê os caras ficam conversando. Tem gente que pega um lanchinho, fica lanchando, tomando uma Coca-Cola. Por que essa speedrun aqui não tem estresse? É relaxante. É de boa. Só que ela não é uma speedrun tão simples assim. Porque essa auto-jogagem do Barney tem alguns jogos, alguns momentos, algumas vezes, que tem alguns elementos aleatórios, o que pode causar pequenas discrepâncias no tempo. A maioria dos tempos são tudo iguais, nove minutos pra zerar. Mas é muito interessante. Eu não sabia que teria um jogo possível de se zerar sem um controle. É, os caras exploram qualquer coisa. Bem, você fazer speedrun de um jogo como Super Mario e o seu recorde ser menos de um minuto à frente do recorde mundial já é algo bem legal. Imagina você ter esse tempo de 5 minutos e 51 segundos zerando o Mario num tapete de dança. Pois é, é isso que o Nick Hagman faz. Ele zera o jogo sem as mãos, podemos dizer assim, porque ele apenas usa um tapetão de dança. Ele mapeia, da mesma forma que é feita com a bateria, ele mapeia os controles do Mario ali, que é até um pouco mais simples, né? Porque são menos controles, então ele mapeia esses controles e joga Mario. O engraçado é que ele controla o personagem super bem. Ele avança pelas fases de uma forma muito rápida. Se você não vê o cara, você acha que ele realmente tá jogando com os controles, porém sem fazer aqueles bugsão que tem mais hardcore no Mario, né? Então, ainda assim, é muito legal e é um cara que ele consegue fazer uma speedrun com um tempo melhor até de pessoas que fazem um controle. Então, é bizarro isso aqui e muito da hora também de se ver. Bem, eu já trouxe até um tempo atrás no canal um cara que zerou Ocarina of Time em 3 horas com o controle do 64 coberto de mel. O que, ao mesmo tempo, deve ser meio bizarro e deve ser cansativo por coisa de jogar com os botões grudando, mano. Imagina, 3 horas com o controle ali, numa bacia com o mel, grudando pra poder apertar os botões. Deve ser extremamente desconfortável de se jogar. E, provavelmente, eu acho que tem que jogar o controle fora depois, né? Porque eu acho que é... não adianta, velho. A não ser que o cara abra o controle e limpe tudo, porque a formigada vai ser louca ali. Porém, teve um outro cara que fez algo parecido, zerando Metroid, Super Metroid, usando vaselina no controle. Eu acho que os caras já estão entediados. Mas, cara, já bati uns recordes maneiros aqui. Vamos fazer speedrun com vaselina. E o cara tacou vaselina no controle. E foi jogando de boa aça, mano. É, o vaselina eu acho que é um pouco... escorregadinho é, mas deve ser um pouco mais fácil que com o mel, talvez. Mas, pelo menos, o recorde, ele faz um recorde muito bom, de 41 minutos. O recorde mundial é de 40 minutos e uns quebrados. Então, a vaselina, talvez, não tenha atrapalhado tanto, assim. Mas, é bizarro. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de contribuir com aquele like. E se inscrever no canal, se você não é inscrito. Muito obrigado pela audiência, por ter ficado aqui até o final. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. É nóis, até o próximo vídeo. E... Fui! Fui!